Literalmente, eu não imaginava que eu fosse passar, não. Um momento da cirurgia no intestino, que foi muita dor, teve uma arritmia cardíaca e vários momentos. Ali, quando eu estava no hospital, aí eu pensava nem em mais um dia, eu pensava em aguentar mais meia hora, mais 15 minutos, para tentar falar com os familiares. E quando eu fiquei doente, ainda não tinha vacina para 52 anos. Se você acredita que você não precisa tomar, eu torço que você não tenha doença. Eu torço que realmente o teu corpo se adapte. Eu peguei esse Covid forte numa sexta-feira, que eu comecei a sentir os sintomas, e aí eu estava no avião voltando da Bahia, mas eu voltei porque eu fiz um PCR que deu negativo, senão eu teria ficado na Bahia, graças a Deus. Porque, imagina, passar por tudo isso longe de todo mundo ia ser difícil. Isso mexe bastante. Então, se traz uma outra perspectiva. Claro, os valores que eu cultivo, que eu tive da minha família, eu mantive, mas eles ficam muito maiores. Tento relembrar tudo o que eu passei, tento repensar novamente, para não cair de novo na mesmice que acaba afetando a gente pelo cotidiano, pelo dia a dia corrido que a gente leva. Uma das coisas que eu mais faço, que eu não fazia antes, é aprender a dizer não. Então, eu organizo a minha agenda e sou bastante radical com ela. A gente está ligado 24 horas, a gente está conectado 24 horas. Uma das primeiras coisas que eu estou fazendo é me desconectar. Procuro ter o meu horário para acordar, ter minha fisioterapia, ter o momento de levar meus filhos na escola, ter o momento de trabalhar, ter o momento de fazer dever com eles. ser pai ou mãe, eu sempre digo que acabou o momento de sono tranquilo. A gente quer proteger, só que não existe, não tem como a gente proteger os nossos filhos de tudo. Porque a gente pode rezar e ensinar e mostrar um caminho correto. É isso que nós procuramos fazer como pais. Tanto eu, quanto a Chua, quanto a Luhana. É claro que tem coisas que a gente diverge, mas eu acho muito importante. E principalmente quando você tem filhos. Mesmo que você não conviva, não tenha amizade, o que é ok também, você não precisa ter amizade com o teu ex. Nós temos, sim. Mas o importante é você não ter uma inimizade e não jogar contra. E eu acho muito legal a gente ter esse bom senso para manter essa amizade. No nosso caso foi fácil. É claro que quando um casal separa, existe logo de cara aquele pequeno ranço. É normal. Mas isso faz. Nós ficamos 14 anos juntos entre indas e vindas. Algo em torno disso, 14, 13, 12, sei lá. Foi uma parte muito importante da minha vida, como o da dela. Estou com a Luhana há 11 anos. É um amor lindo. É a gente estar juntos. Nós temos uma cumplicidade maravilhosa. O fato de você morar junto, de você conviver junto, é um sinto casado. Mas eu sempre tive aquela vontade, sabe, de oficializar. Os preparativos, gente, é muito trabalho. É muito detalhe, é muita coisa. Por uma coisa que vai passar em algumas horas, né? Mas eu tenho uma pessoa que está cuidando muito bem disso. E a minha mulher que dá o sim final. Eu vejo também, eu gosto. Só quero fazer isso, juntar minha família, meus amigos. Eu estou menos, assim, encanado com a cerimônia. Acho que Lua de Mel tem que estar acontecendo o tempo todo. Acho que a gente tem que ver cada viagem como se fosse uma Lua de Mel. E cada momento dentro de casa também é uma Lua de Mel. Eu vou conciliar com o trabalho, mas eu vou tirar uns 15 dias de Lua de Mel. A gente ainda não decidiu aonde. Talvez eu vá para a Europa, que eu devo ter teatro para fazer na Europa ano que vem também. Atuar nunca eu vou parar. Atuar é minha paixão, principalmente teatro. Agora, quanto a fazer o Casa Zafir e estar entrevistando, eu estou amando. E é uma proposta diferente porque é na minha casa. A pessoa passa o dia inteiro comigo. Tem duas séries para dois canais que estão sendo feitos leituras. Tem dois ou três filmes que estão em fase de captação. Eu, há duas semanas atrás, fiz uma participação para um filme onde a vida dá esperança e que vai ter até o lançamento agora, dia 23, é um pré-lançamento em Jundiaí. Fiz um barão de café. Então, foi muito legal porque teve envelhecimento. Eu vejo uma novela minha lá atrás, La Clone, por exemplo, que foi reprisada agora. Isso faz mais de 20 anos. Então, era aquela coisa de símbolo sexual. É uma outra fase que eu estou. Eu não vou querer, por exemplo, tirar a camisa e querer ter um corpo de 20. Eu não tenho essa cobrança. Quero estar legal para um cara de 53, 54 anos que eu vou fazer agora, em dezembro. Os cabelos estão começando a vir, os cabelos brancos. Eu ainda não tenho. Eu tenho a barba branca, então eu também deixo quando eu deixo a barba. A minha vaidade está ligada, acho que, com a saúde e com a idade que eu tenho hoje. Acho que cada ruga tem uma história. Eu vejo homens e mulheres da minha idade querer parecerem com 20, 30 anos mais jovens. Existem milhões de procedimentos. Se eu sentir necessidade, eu vou fazer. Mas eu não tenho essa... Acho que vai ser difícil eu querer correr atrás dessa fonte da juventude. Eu acho que não.